E aí, bom dia! Cá estamos na manhã de segunda-feira, já arrumei a minha cama, também já lavei o meu rosto, estou falando com vocês de rosto limpo. Tô quase com três marias aqui na testa, só não é três porque tem essa aqui, e aí são quatro marias. Enfim, voltando pro foco do vídeo, eu vou viajar na quinta-feira, então eu estou em organizações de pré-viagem, sim, na segunda-feira, porque, aliás, eu viajo na quinta-feira, mas é de madrugada, é uma hora da manhã. Também, eu ainda estou trabalhando, eu entro de férias, na verdade, é semana que vem, mas eu já viajo na quinta-feira, então até quarta-feira eu vou estar trabalhando. E aí eu preciso organizar as minhas coisas enquanto eu ainda tenho que fazer, enquanto eu ainda tenho que viver a minha vida normalmente, né? De manhã, o tempo que eu tenho é muito curtinho pra poder fazer as coisas, então o que aconteceu? Aconteceu domingo, a minha irmã já me ajudou, já, assim, arrumou meu cabelo, ela cortou as pontinhas pro cabelo ficar saudável, também eu faço uma selagem pra reduzir o frizz do cabelo, a minha irmã fez aqui em casa mesmo, deu tudo certo. Ela também tirou o cutículo da minha unha da mão, também fez a minha unha do pé e já pintou a mão que eu deixei pra poder pintar mais perto da viagem, pra não correr o risco de estraga. Enfim, já adiantei muita coisa, mas o que que acontece? Eu estava aqui com a minha agenda, passando tudo no papel das coisas que eu tenho pra fazer durante esses dias antes de viajar. E o que que acontece? Hoje, segunda-feira, é o único dia em que eu teria a manhã livre pra poder realmente arrumar a mala. Arrumar com tudo que eu já não vou usar mesmo, que eu vou levar só pra viagem. Tem até umas coisas aqui separadas em cima da mesa, e eu já tô doida pra tirar essas coisas ali de cima da mesa e colocar dentro da mala de uma vez. E se eu quisesse, que é o que eu quero, né, gravar vídeo pra vocês arrumando essas coisas, me organizando pra viajar, teria que ser hoje mesmo. Então é isso, hoje de manhã vamos ficar aí nessa organização mais completa da mala, porque na quarta-feira, depois do trabalho, eu vou só finalizar e é uma parte que eu também nem vou conseguir mostrar pra vocês. Ou talvez eu mostre pro próximo vlog. Mas nesse aqui vamos ficar com essa organização da mala. Agora eu vou aproveitar pra poder tomar o café da manhã, e depois eu volto pra mostrar pra vocês o que eu já consegui arrumar da minha mala. O que você tá fazendo, gente? Um pom aqui na misteira pra eu comer com o ufo. Um pomzinho torradinho com o ufo por cima. Gente, quem assistiu o último vídeo, viu que eu comprei uma calça nova pra poder viajar, porque eu queria uma calça que não fosse jeans. E eu não tinha calça nova, assim, pra poder sair, que não fosse jeans. Só tinha calça de ficar em casa mesmo. E aí eu comprei, mostrei pra vocês no último vídeo. Só que eu estou num impasse de achar uma blusa que combine com essa calça pra eu poder viajar. As blusas que eu tinha pensado que ficariam boas com a calça, eu experimentei e não gostei. Daí eu tive a ideia de que eu acho que uma blusa soltinha ia ficar melhor com a calça. E eu queria uma que fosse branca, mas eu não tenho, por isso estou aqui no quarto da minha irmã. Daí eu achei essa daqui, tá vendo? Bem básica, um pouco amarrotada, né, graças a Deus. Mas enfim, eu acho que ela vai ficar bonita com a calça, daí eu vou experimentar. Eu e a minha irmã, a gente fez umas compras na Shein, de umas roupas, que tem umas blusas lá que eu acho que ficariam... São camisetas, né? Que eu acho que ficariam perfeitas com a calça, mas muito provavelmente não vai chegar antes de eu viajar. Se chegar, eu experimento, isso fica bom, eu mudo de ideia, mas por enquanto eu preciso ter esse plano aí. Olha como ficou, gente. Gente, eu simplesmente amei, entendeu? Era isso aqui que eu queria, uma blusa soltinha, porque ela é mais justinha aqui em cima. Porém, nós temos um problema. A blusa é muito grande, daí por dentro da calça, ela fica dando essa coisa aqui, essa engrossada. Uma outra opção também que eu não odeio, mas também não amo, seria com essa blusa aqui, sabe? Não fica ruim, mas não sei, fica tudo uma mesma cor. Não sei, gente. Já encontrei a palavra que eu queria usar que definia o outro look, que era sério demais. Parece que é muito sério, que é muito formal, sabe? A roupa. Temos a opção desse clássico aqui, que é essa camiseta preta com a calça, mas também não sei. O que eu faço? Eu tô no impasse, porque olhando aqui pela câmera, o vídeo que eu gravei, a foto que eu tiro, eu até gosto. Mas olhando no espelho, eu não gosto. Temos a opção dela pro lado certo também, que na verdade é isso, porque é do outro jeito. O que eu uso é o ao contrário. E aqui ele faz esse Vzinho. Aí fica menos simples, né? Mas, de todas as roupas que eu experimentei, estou voltando aqui pro meu quarto. Essa me parece a mais aceitável. Olhem, aqui é mais claro. Mas fica assim. Coloquei o tênis pra ter uma noção de... Gente, e esse não. Não. Só não. Mas já com esse aqui, o All Star, sim, né? Eu acho que é isso, gente. Vai ser essa roupa aqui que eu vou viajar. Obviamente, também vão estar com o casaco, porque como eu vou de madrugada, vai estar muito frio. E, tcharam! Eu pensei em ir com essa puffer aqui, que é da minha irmã. Mas eu pensei em ir com ela, junto com o Luquinho. Ah, gente. No final, até que não ficou horrível. E eu acho que vai ser isso. Conseguimos definir a roupa que eu vou viajar. Depois de tantos experimentos. Então, fechou aqui. Já mandei pras minhas amigas, elas também amaram. Mandei pra minha irmã, tá tudo certo. Todo mundo aprovou. Então, vai ser essa. Então, gente. A roupa de viagem tá aqui, separada. Então, chegando lá, eu vou assistir um evento com meu namorado de três dias. E eu já defini as roupas pra esses três dias. E eu coloquei nas sacolinhas da Shein. E eu já coloco a peça íntima que eu vou usar com a roupa dentro da sacola de uma vez. E são essas três aqui, que já estão definidas. Isso aqui é meu pijama, que eu vou levar pra poder dormir. Isso daqui é uma roupa que eu vou usar pra comemorar um ano de namoro com a minha namorada. Que eu também já defini. E essa calça aqui, estamos sem blusa pra ela. Não sei. E aqui tá os meus sapatos, que eu vou usar também nos eventos, que são salto alto. Então, tirando a calça jeans, que eu ainda não achei uma blusa pra usar com ela. Eu não sei o que eu vou levar. Se de fato eu vou levar ela. Mas as outras coisas já estão definidas. Então, essas coisas eu já vou pôr dentro da mala. É que esse evento leva um dia todo desses três dias. Então, se a gente sair, vai ser meio que à noite. E tirando esse look que eu vou levar pra gente comemorar um ano de namoro, eu tenho que pensar em um look pra poder usar à noite a mais, se a gente for sair. Porque eu não sei, né? Dependendo do cansaço ficar em casa mesmo. Gente, as roupas que eu falei com vocês que estavam no saco, eu já coloquei aqui na mala. Uma coisa legal que eu fiz, que é muito útil, que eu recomendo vocês fazerem, foi que eu fiz notas de tudo que eu queria levar na mala de mão e na mochila. Eu anotei tudo bem específico e eu só vou dando o checkzinho das coisas que eu já coloquei. Aí fica mais fácil pra eu não esquecer nada. Bom, gente, eu coloquei as duas calças jeans e uma bermuda aqui por cima. Eu vou levar essa blusa porque ela vai fazer parte de um dos looks que eu vou usar. Levar mais uma pro caso de eu sair mais uma vez. E levar outra pra poder ficar em casa mesmo. Vim aqui gravar pra vocês um dia depois como ficou a arrumação da mala. Porque eu simplesmente esqueci de gravar quando eu finalizei. Ali tá a roupa, né? Que eu vou viajar. Mas enfim. Aqui a mala já tava fechada. Por quê? Olha, eu coloquei aqui os sapatos, né? Por cima. Nessa bolsa aqui, é uma bolsa que eu vou levar pra poder usar lá. E o que eu fiz pra poder ficar confortável e caber? Eu coloquei roupas dentro dela também. E aí tá aqui as calças jeans e as roupas que estavam no saquinho da Shein. E aqui dentro tá as minhas blusas, os pijamas e essas coisas. E foi isso. E aí tá aqui. E aí tá aqui. Cá estou eu em outro dia. Já coloquei a roupa que eu vou ir pra academia. Também já lavei o meu rosto, fiz minha skincare. Olha, as Três Marias estão melhores hoje. E eu fechei a mala. Não tem mais nada pra pôr. A única coisa que falta agora é a mochila que eu vou levar. Que vai ser com produtinhos de rosto, com acessórios, com perfume. Essas coisas que eu ainda estou usando, né? Aí eu vou colocar também carregadores, enfim. Vai ser só essas coisas menores na mochila. Aí eu vou deixar pra arrumar quarta-feira, quando eu chegar do trabalho mesmo. Que aí eu já vou estar indo, né? Uma hora da manhã viajar. Já estou aqui, pronta para a academia. Ainda de chinelo, né? Vou pôr o tênis. Tomar meu café pra poder treinar. E hoje vai ser inferior. Olha, gente. Eu fiz uma omelete, mas é uma omelete um pouco diferenciada. Até porque eu coloquei um pouquinho de trigo. Então, no caso, virou uma panqueca, né? Mas é salgada. Um, dois, dois, dois. Tchau. Tchau. Gente, já tomei um banho, estou aqui me arrumando para ir trabalhar e eu vou passar o meu serum. Gente, esse serum de rosa mosquita eu tô amando, foi ele que ajudou aqui com as espinhas, eu passei por cima, parece que deu tipo uma secada, sabe? Enfim, pode ter sido só coisa da minha cabeça, mas eu tô gostando bastante dele. E esse aqui é da Max Love. Vou passá-lo e terminar de me arrumar para ir trabalhar. Venho aqui gravar esse vídeo para poder me despedir de vocês e olha o pôr do sol. Lindo, né?